Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha no leste. Não vem, não vem, não vem, não vem. E aí, calma pra cá o Flávio. Maravilhoso, vocês. Flávio, no que você quer bater de uma três? Pode ser o três. Pode ser o três. Um, dois, um. Live, live. Cola pra cá, um. Live, eu falei alguma coisa. Eu dei um treco aqui que não deu certo, mas tudo bem. E aí, cola mais pra cá, MC, namorado. É Live, não te deu, é L-A-I-U. Eu sou certa hoje. E aí, pessoal, cola mais um pouquinho mais pra cá os MC no morte, tá ligado? Eles mobilizam e nem arranham. É isso, poucas ideias aqui da sua água. Quem vai começar? Live, live, live. Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie. Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie. É foda, age na emoção. Não só foi a cultura, mas age na divisão. Mas demorou, eu falo que eu já sou o classe A. Se essa fita, mano, eu tô pronto pra jogar. Então eu entro no campo pra descarta a bandeirinha. Até porque meu brito aí não levanta pra nenhum lado. Mas sabe o que é parceiro? Eu sou mito. Não levanta pra nenhum lado porque não apoia o político. Tá ligado então dentro do campo da ciência. Na mente sempre age pensando na inteligência. E sempre tem uma eficienta. Pra lá tá MC que fala muito, mas vive de aparência. Então cê me entendeu? Olha o palo nesse improvisado. Os caras falam que tá com o bigode do mineiro. Aí parceiro, se liga, a rima é anticópia. Por isso cê não pode chegar falando essa coisa. É. Ataere, Ataere, Ataere. Os caras que falam, por isso eu agilizo. Saudades quando isso era de improviso. Ai, eu te amasso, cê quer falar do passado. Por isso eu te amasso, fazendo improvisado. E mais igual bandeira, aqui eu te aposendo. Se a linha do Equador é só do teu impedimento. Mas lá cê fica quieto, que o blog te impede. E mano de verdade, não sou de ok bad. Esse cara falou, vai parar, parado. Ele improvisa, você pensa que cê é foda. Mas sua mente não agiliza. Ele falou até que ele se emociona. Falou, vai as paradas, amigo que questiona. Falou de emoção, melhor ficar calado. Cê não é emocionante, cê é só um emocionado. Aí eu faço frio, amigo, sai um garoto. Cê vê, nunca foi emocionante. Por isso não emociona os outros. Barulho pra essa batalha, família. E aí família, não tira essa atenção, tá ligado? Pra ali, nem pra lá, nem pra cá. Presta atenção aqui, porque é a batalha da leste. E o bagulho é louco. Então, pode com consciência. Sem mais delongas. Barulhos para quem gostou das rimas do Laio. Barulhos para quem gostou das rimas do Flávio. Flávio, 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 Lázaro e tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí, família. Vem geral, vem geral. Batalha da leste contra o sistema. Tudo que vai, volta. Isso é batalha da leste contra o sistema. Tudo que vai, volta. Sabo, vem geral. Ei, 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 ei. A morena não volta, mesmo assim eu faço frio. Ela não tem que voltar, pra mim ela nem tem que ir. Então vê se cala a boca que hoje cê vai cair. Eu acho que você não tem a postura de MC. A camisa é várias cores, na moral cê tá no banco. Que quando eu entro em campo, sua vida é um preto e branco. Cê sabe que eu amasso, na moral, coço sim. O bigode ele é meu, mas podia ser até de chapim. Só que eu vou fazendo rap, melhor cê ficar calado. Cê não ganha na rima, cê não é estruturado. Até porque rimando, cê é só um arrombado. Te amasso em qualquer canto, em qualquer lugar ou estado. Ei, 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 ei. É isso, velho. Ah, 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 ah. Rimando aqui eu pego essa bota porque eu sou vinto. O ninho é preto e branco, é a resposta que fala sempre o indico. Tá ligado então cê me entendeu na UFG? Porque esse verso não é verdadeiro, é R.A.P. Cê falou de Charlie Chaplin, eu faço uma tragédia. Charlie Chaplin porque eu sou freestyle e sempre é comédia. Então cê me entendeu, olha só, quebrou a cena. E minha cena não existe, não passa lá no cinema. Assim cê me entendeu, eu faço crime. Até porque se for papo de cinema, eu tô queimando o seu filme. Tá ligado então, olha só, eu não me aposento. Se for filme, eu jogo, esse não tá no elenco. Então cê me entendeu, parceira, que é que eu sou ligeiro. Cê fala de decorada na batalha, segue o roteiro. Ai, uuuh. Vamos, 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 vamos para essa batalha familiar? Uuuuh. E aí, cê mais delongas, barulhos para quem gostou das imãs do Flávio? Uuuuh. Barulhos para quem gostou das imãs do Lário? Uuuuh. Uuuuh. Ai, eu fiz o que vocês pedirem o terceiro, por quê? Vamos, vamos fazer bonitinho, que faz o que vai ter a forma. Terceiro! 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 Nossa, deu terceiro, gente. Tirei para o parê, MC. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou conseguir terminar. Eu vou conseguir terminar. Eu vou conseguir terminar. Exatamente. Quem começa? Oi4222, vocês sabem contar mais, por quê? Eu sou da gente. Sem mais erradas. Flávio da voz e o MC. Dê, dê. Fala, MC, Dê, dê, dê. Didi. MC, Dê, 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 dê. Se cê chega no terceiro, é sua última chance, o que vocês querem ver? Se cê chega no terceiro, é sua última chance, o que vocês querem ver? Sanker Você quer falar de filme, mas não tem sagracidade Do que quando eu rimo, tu vira um curta-metragem Cê pensa que cê é bom, amigo, se ajoelhe Que hoje você morre se eu aparecer no trele O Fábio é igual comédia, nessa cê tá franguando Prefiro fazer sorrir quem todo dia acorda chorando Então tu cala a boca, cê nunca que fez nada Cê nunca vai ser exemplo dentro da própria quebrada Eu vou ser exemplo sim, até porque cê fala é seu adereço Se cê fosse o filme e o pessoal assistindo, saia no começo Comercial, sua rima é animal Por isso eu falo, meu papo não é desse igual Eu arrimo também quem tá chorando Até porque eu sempre nasci nesse pranto Mas demorou parceiro, sabe porque a rima é de onda É curta-metragem porque os menores da quebrada vivem longa Ei, 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 oh, oh, oh Ei, 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 eles podem sair da sala Quando eu tô rimando, cê sabe que a ideia é rara Só que eu faço freestyle, deixa eu te explicar Cê sai pra buscar bloco, só assim pra estourar Só assim pra estourar o que? Meu filho é navalha Os menores saem da sala de casa pra vir frequentar a batalha Aí parceiro, eu falo, trago o proceder Honrando MC, eles tão fazendo mais que você Fazendo mais que você, na moral, vai se foder Eu acho que cê dá aula na matéria de clichê Namorança é muito ruim, eu tenho meu conteúdo As crianças são o futuro, não faça elas de escudo As crianças são o futuro, não é o escudo Até porque parceiro, o jeito é daquele Como cê pode falar que esse verso é clichê? Se as crianças são o futuro, parceiro hoje é bote de atelo Mentira do futuro, na moral, eu sou doente Mas pra você fazer isso, tinha que ser homem no presente Eu faço meu freestyle, aqui eu sou cruel Meu presente, eu que faço, eu sou papai no réu Não é papai, não é parceiro, hoje cê fica chinês Eu sou homem no presente, coisa que no passado meu pai não fez Assim cê me entendeu, é pouco Por isso meu freestyle aqui, parceiro, eu sou que pouco Parou de ter essa batalha, família E aí, pode com a consciência, todas as ideias Barulhos para quem gostou das imãs do Flávio Barulhos para quem gostou das imãs do Laio E aí, vocês comeram hoje, tudo bem? Beberam água? Da hora, é ele Barulhos para quem gostou das imãs do Flávio Barulhos para quem gostou das imãs do Laio E aí, mãos para quem gostou das imãs do Flávio 17 é seu número Mãos para quem gostou das imãs do Laio Isso que eu pensei 20 é seu número Laio para a próxima frase Barulhos para a Flávio, família Mãos para o Flávio E aí, mãos para quem gostou das imãs do Flávio E aí, mãos para quem gostou das imãs do Flávio E aí, mãos para quem gostou das imãs do Flávio E aí, mãos para quem gostou das imãs do Flávio E aí, mãos para quem gostou das imãs do Flávio E aí, mãos para quem gostou das imãs do Flávio